Estamos aqui na capela da Maria Mãe da Igreja, São Paulo VI, mais um casamento da Marcela e do Bruno. Nós estamos com o vocalista, cantor, tecladista, violino, padrinho, a Thalia. Thalia parece inocente, mas a gente gosta dela. Thalia, Thalia, tá tchauzinho, finge que você é boazinha, vai, vai. Esse é o Yuri, é o marido ideal, cumpris, no Instagram, em pleno horário de trabalho, que diz que é serviço. Fazer o que, né? Esse é o noivo. Oi, eu sou o noivo. Tchau. 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 Tchau.